Alô, Titia! Chegou o Gabriel! Oi! Dá um abraço, né, Titia? De chandália nova, de camisa nova? Deixa eu ver você, dá um beijo! Dá um beijo! Ai, que lindo! Obrigada! Oi, amor! Tô tremendo! Oi, senhora! Oi, gente! O que é isso? O que é isso? Ai, eu não fiz a bolinha aqui, é uma grande ideia! O que é isso? Não, todo dia que fechar aqui é prazer! O que é isso? É uma moto? É isso, nenê! É a moto? Deixa, deixa, deixa! É o outro! O que é isso? 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 Abre, abre! Acha o dele, que dá! Olha, que legal! Deixa assim, depois a gente ajuda ele bater. Ó, aqui, ó! Pega o outro lá! Pega o outro lá! O que é isso? Tem outro aí! Nossa Senhora! Tô! Olha, o que é isso? Que que é? Olha aqui, olha aqui ó Você gostou do local? Gostou? 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 Você vai brincar de que? Escorregador? Ah não gente! Que coisa mais linda da titia! Sobe! Vai cair! Escorrega! Gostou? Que lindo! Você vai subir? Gostou? 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 Oi Gabriel! Gostou? Gostou? Cai! Desce! Vai cair! Sabia que não pode subir É verdade Né? Gabriel Corre Gabriel Corre Gabriel Corre Gabriel Mamãe, subiu Subiu Aqui Subiu lá mamãe Vai com ele Cuidado Vai nesse Vai nesse aí Vai Esse Ega a perna Vai Eu vou pular Devagarzinho Gabriel É Vai Pode vir Desce Desce Nenê Desce Nenê Desce Nenê Desce outro Nenê Viva Ai meu Deus Oh, tá ligado Tenho Amãe, olha a perna dele A papai é o que? A papai é o que? Não faz isso não Deixa ele vestir direitinho Vai ficar feio Não Tem a ver Tá lá perto Papai Noel Vai lá perto Papai Noel Vai lá, Gabriel Olha que bonito Que graça Que graça Amém.